Oi, saindo mais um vídeo aqui no canal Acampamento Terapia. Eu sou a Márcia. Eu sou o Hélio. Estamos indo para Capitólio, saindo agora às 6h15 da manhã. Devemos chegar em Capitólio lá para meio-dia, uma hora da tarde. São seis horas de viagem. Estamos saindo de São José dos Campos. São José dos Campos é São Paulo, fica na rodovia Presidente Dutra. BR-116, a BR-4 da cidade, e nós vamos via Campinas. É quando a gente vai filmar a estrada aí para vocês, mostrar o caminho. E depois a gente filma Capitólio e outras cidades que a gente vai visitar também. Já entramos aqui na rodovia Presidente Dutra. Está amanhecendo, a lua ainda está lá, muito bonita. Está 12 graus, tem um pouco de neblina. Estrada cheia. Estamos aqui sentindo São Paulo. A lua está linda. É, a lua está linda. E daqui a pouco a gente pega e ir para Campinas. E para ir para Campinas, a gente vai pegar a estrada Dom Pedro. Então, nós vamos pela Dom Pedro. E aí, depois a gente vai... A Dom Pedro, a tela em cima, Hélio? É, vai passar Campinas. Vai passar Campinas. Vai passar a entrada para a posta, o chico vai continuar. Ah, tá. Entramos na Dom Pedro e a neblina está pesada. Só dá para enxergar o carro aí da frente. Mais nada. Mais neblina. Ela some. Aí, aparece outra vez. Não dá nem para ver a represa aqui de Igaratá por causa da neblina. Bom, passamos aí um trecho com a neblina que não dava para enxergar nada. Estamos ainda aqui na Dom Pedro II passando por Igaratá. Bom, já estamos aqui chegando em Nazaré Paulista. Passando agora por Bom Jesus dos Perdões, ainda na Rodovia Dom Pedro II. Saída para Fernão Dias, para Belo Horizonte, daqui da Rodovia Dom Pedro II. Bom, chegando aqui em Itatiba, estamos ainda na Rodovia Dom Pedro II. Saída para Serra Negra, daqui a dois quilômetros. E aqui do lado já está em Itatiba. Saída também para Amparo e Lindóia e Águas de Lindóia. Rodovia Dom Pedro II. Rodovia Dom Pedro I. Acho que eu errei no vídeo agora há pouco, falei Dom Pedro II. Já estamos chegando em Campinas e estamos aqui na Rodovia Dom Pedro II. Já estamos chegando em Campinas e estamos aqui na Dom Pedro I. para Limeira e para Mogi Mirim. Em 1,5 quilômetros. O Waze mandou a gente sair da Dom Pedro e pegar a outra estrada, que é a Rodovia Doutora de Mar de Barros. A gente vai pegar, sair para Jaguariúna e Mogi Mirim. Então, nós estamos na SP369. O mapa que nós olhamos antes, nós íamos direto pela Dom Pedro, mas, na verdade, o Waze está corretíssimo. Eu olhei também no Google Maps e o caminho é por aqui, pela SP369. Então, a gente vai passar a saída para Poços de Caldas, saída para Mococa, para Olambra, para Mogi Mirim. Então, nós estamos na Rodovia SP369, Doutora Demar de Barros. E aqui a gente tem a saída para Pedreira. É uma cidade que tem muitas lojas de louças, fábricas de louças. Temos a saída também para Ambaro, Socorro, Lindóia. Passamos aqui a entrada para a cidade de Andradas. E, de Andradas, você vai para Poços de Caldas. Então, segue um pouco mais à frente e entra lá na frente para Poços de Caldas. Mas é interessante quem vai a Poços passar por Andradas. Andradas tem vinho, tem queijos. Você pode assistir o vídeo que nós fizemos, que vai de São José até Poços de Caldas. Nós filmamos essa estrada toda, filmamos a Andradas. Então, tem muitas dicas dessa estrada. Dessa vez, a gente já está dando só alguns pontos, né? Algumas cidades que estamos passando. Aqui também está a entrada para Franca. Militenciária Feminina. Hoje, Iguaçu. Aguaí. Daqui a pouco, a gente vai mudar de estrada. Vai sair dessa estrada para uma outra estrada. A gente já está na SP340. Porto Ferreira, 60 km. Porto Ferreira é vidro, né? SP340, outra estrada, já é a quarta estrada que a gente pega desde a hora que saímos de casa. Também dupla. Também um estradão. E todas são retões, retões, retões. Cuidado nessas estradas agora. Está difícil encontrar um posto de gasolina, um local para comer, para tomar uma água. Então, saia com o tanque abastecido. Nós estamos há duas horas na estrada e não tem nada. Para você conseguir alguma coisa, vai ter que entrar nas cidades. Acabamos de entrar em Minas Gerais. E aí, a pista já não é mais uma estradona dupla. A estrada não é mais aquela estrada duplicada. E aí, a gente fica seguindo os caminhões. Tem plantações, mas não é aquele ridão, né? Aquelas plantações baixas. Tem muito café aqui e pasto. E até bem andulada. Bem, estamos aqui na estrada de Minas. Depois de duas horas e meia de viagem. Esse é o primeiro posto que a gente encontrou. E nós abastecemos em São Paulo com algo menos de R$ 4,00. Aqui está R$ 4,64. E a gasolina lá estava R$ 5,80. Aqui está R$ 6,29. Então, aqui não baixaram o preço do álcool e da gasolina em Minas Gerais. Ou pelo menos nesse posto BR. Nós estamos num posto na estrada que passa por Arceburgo. É o nome da cidade. É o único posto que tem aqui já bastante longe do último que a gente parou, que ainda foi na Dom Pedro I. Então, estamos na MG-449 BR-491, né? Já na cidade de Minas. E logo depois do outro posto, tem um quilômetro depois, esse outro posto que nós encontramos aqui com a gasolina bem mais barata e o álcool também. Não está o preço de São Paulo. São Paulo está mais barato. Mas aqui ainda está mais barato que o outro posto a um quilômetro atrás. Então, você, um quilômetro depois, você tem o posto Picoró que fica no trevo. Então, ali a gasolina realmente, o álcool é mais barato. E ali você já entra na MG-050, né? Para ir para Capitólio. MG-491. Passando por Monte Santo. É uma cidade bem pequena, muito bonitinha. Só tinha um prédio na cidade toda. Uma gracinha a cidade. Monte Santo de Minas. Monte Santo de Minas. Região cafeeira. Fazendas e fazendas com plantação de café. Muito bonito. Bonito mesmo. Então, a região aqui chama-se Circuito Montanhas Cafeiras. Nós subimos uma pequena serra e realmente uma serra alta. Estamos bem alto. Estamos chegando em São Sebastião do Paraíso. A cidade está lá à frente, tem alguns prédios. Região bonita, com muito café. Indústrias de café. Ao fundo, a Serra da Canaça. Estamos chegando em Passos. E aí acabamos de passar pela entrada de Cássia para Atápolis, Itaú de Minas. Vamos a Passos. Depois de Passos, a gente chega em Furnas. E Furnas a gente cai para a direita para ir para Capitório. E de Capitório, você pode ir à Serra da Canastra. E a Serra da Canastra, o ideal é ficar em São Roque de Minas. Local com muitos campings, com muitas pousadas. E quem vai a Capitório, vai à Serra da Canastra. Porque já veio tão longe. Então, e está tão pertinho, Capitório e a São Roque de Minas, está a 85 quilômetros. A nascente do Rio São Francisco fica ali, bem ao lado de São Roque de Minas. Essa região é chamada Circuito da Nascente Gerais. Estamos passando dentro da cidade de Itaú de Minas. E tem o Cimento Itaú, da Votorantim. É uma cidade pequena, mas tem até aeroporto. E está aqui, beirando a Serra da Canastra, no Circuito das Nascentes de Minas. E já estamos chegando em Capitório. E faltam 40 quilômetros. Mandamos 600 na Hélio. Mandamos 600. Mandamos 600 para chegar aqui. E nós vamos, depois de Capitório, nós vamos para um camping lá na Serra da Canastra. Lá no fundo, a Serra da Canastra. Nossa, é... Servo, servo-se à vontade, 21,90. Olha! Nós vamos lá na Serra da Canastra, depois de Capitório, porque... Como eu falei agora há pouco, eu sempre quis ir. Está ali uma parte da represa de Furnas já. Nós já vamos chegar em Furnas. Serra da Canastra, eu fico até emocionada de pensar que eu estou nela. Porque eu sempre quis vir comer queijo na Serra da Canastra. Não o queijo da Canastra, mas... Comi o queijo da Canastra, mas na Canastra. Eu sempre fui longe demais. Eu falei, puxei até lá para comer queijo, né? E agora... Estou aqui, olha aqui, olha a represa já aqui de Furnas. Vamos ver o outro lado. Esse, na verdade, é o Rio Grande. Vê se que forma a represa de Furnas. Está dentro de todo o complexo da represa. E lá no fundão, a Serra da Canastra. E chegamos em Capitório. Obrigada por assistir nosso vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E não deixe de assistir os próximos episódios. Que serão de Capitório, de Ouro Preto, de Tiradentes, de São João del Rei e da Serra da Canastra. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.